Olá galera, vamos gravar em um Water Beach Tudo em inglês aqui, veículo, esquadro Eita, pega um helicóptero, acho que nem tem helicóptero aqui nesse mapa Hum, já iniciamos aqui Vamos olhar em configuração rapidão Vamos lá, 1080p Power of View no máximo aqui, do personagem, né? Qualidade Ultra Manchão Blower deixei desativado aqui Esse aí, né? Vamos jogar aqui pra ver Aqui, ó, aqui, ó Nossa, ó, tá vendo? Top de visão, muito aberto Tô de sniper, não sei nem porque eu tô Deixa eu ver quantas pessoas tem no mapa Tem pouquinha pessoa Tô aqui de pistola mesmo Ih, é ruim, hein? Ia pegar a arma dele aqui, mas não deu Aqui outra classe Nascer daqui Vou dar uma configurada aqui no Field of View, alguma coisa assim Deixa eu ir em 90, padrão Yes Vai deixar assim que é melhor Entrei aqui nesse servidor brasileiro, né? Tem poucas pessoas, mas... É que eu sou iniciante também, né? Então... Eu resolvi mostrar o game aqui pra vocês Mas os outros servidores são todos cheios, né? Mas não dá pra você... Brincar assim, pra... Sei lá, pra você treinar, né? Então... Deixa eu ter que comer esse lado fundo lá Tem nenhum veículo aqui nesse mapa Acho que o modo também... Diferente, né? Mas... Vamos jogar aí, né? Aqui o jogo tá rodando mais de 70 FPS Tá? Vai aqui, ó Tem vários erros no game aqui, entendeu? Tem uma demora pra... Pra mirar, ó Tem uma demora muito pra virar Pra mirar, né? Tem uma demora muito pra... Pra recarregar... Pra recarregar... Batei dois, pelo menos... Tá bom... Pegar outra classe... Tem que sair um pouquinho pra poder mirar Porque ali pra trás não dá pra mirar Pera... O jogo tava em promoção Peguei na promoção, né? Paguei... Acho que é 20... Não sei se foi 20 ou 30 Pra quem gosta de IBF, né? Vale a pena Só que o jogo é muito lento, né? Eu me refiro a gameplay, né? É muito lento Por isso que eu iniciei aqui nesse servidor, né? Pra... Brincar um pouco e... Mostrar pra vocês como é que é, né? No servidor maior ele... É muita gente, né? Então você... Consegue nem andar um pouco e já leva tiro Já... Já morre Tem que ter as manhas... Tem que ter as manhas... Granadinha... Tem que ter efeito da granada... E a proposta do jogo não é gráficos... né? Muito pelo contrário, né? Mas é a gameplay... Ó... Tem um problema aqui... Tá vendo, ó... De textura... De filtro... Acho que é textura... Não sei, ó... Vou chegar perto... Aí some... Esse cara já me vira ali... Outra classe... As armas nem... Porque parece tudo a mesma coisa... Entendeu? Não tenho muito o que mostrar... Sobre as armas, né? Eu... Me arrependo um pouco... Ter comprado o jogo... Eu não... Não curti muito não... Entendeu? Ainda mais que comprou... No preço cheio, né? Não tem nem um helicóptero aqui, não... Vou jogar mais um pouco... E já encerro o vídeo... Já entrou um pouco mais de gente aí, ó... Pra vocês verem... O jogo é extremamente leve... Né? Podem em qualquer PC aí... Entendeu? Mas a gameplay é lenta... Mas que... Já é bom vocês terem uma noção... Entendeu? O cara me matou aqui, viu? Caramba... Deixa eu trocar a arma aqui... Pra ver... Ó... Pra você trocar a arma é aqui... Ih... Vai acabar... Vai acabar... É isso aí, galera... Até o próximo vídeo... Valeu...